Olá, sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e esse é um projeto novo, é o primeiro encontro para um projeto novo que nós vamos estar trabalhando, um texto importante de Allan Kardec, muitas vezes ignorado, muitas vezes mal entendido, muitas vezes manipulado, inclusive, justamente pela falta de entendimento e é um texto que vai nos ajudar muito no processo de entendimento da dinâmica kardeciana de filtrar a universalidade dos ensinos. Então eu peço permissão para os amigos e convido vocês para viajarmos juntos na direção do entendimento do chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Essa é a viagem que eu quero fazer com vocês, iniciando nesse primeiro vídeo, quando a gente vai começar discutindo com os amigos o objetivo desse estudo, o que a gente visa com esse estudo, o que nós estamos querendo. Ao discutir de novo esse texto extraordinário de Kardec, nós já tínhamos feito isso entre 2017 e 2018, pela Rede Amigo Espírita, num estudo importante que nós conseguimos fazer lá, cujo título do estudo era Reconstruindo Paradigmas, quando nos foi possível estudar os 17 textos introdutórios de O Livro dos Espíritos, que Kardec chamou de Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E terminando esses 17 textos, ou esse texto grande dividido em 17 partes, nós iniciamos então naquela época o estudo desse texto que nós vamos estudar de novo agora, dessa vez aqui no nosso canal. Então, se você fizer uma comparação do estudo lá da Rede Amigo Espírita com esse, você vai perceber diferenças, evidentemente, porque o expositor espírita tem que amadurecer, tem que crescer, tem que enxergar coisas de forma diferente, conforme ele vai se aprofundando no estudo da obra de Allan Kardec. Então, faço esse convite, agradeço a cada um de vocês que se interessa por estudar a doutrina espírita, que se interessa por estudar o pensamento de Kardec e entendermos juntos o pensamento espírita na sua pureza, do jeito que Allan Kardec deixou, sem a intervenção das opiniões, que é exatamente o que a gente vai estudar aqui, opinião todo espírito tem. Dessas opiniões, o quanto é verdade, o quanto é apenas a opinião pessoal dele, é isso que a gente vai se pautar com bastante profundidade aqui, evidentemente, o máximo de profundidade que a gente der conta. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer comentar? O objetivo desse estudo, o que nós queremos ao refazer esse estudo, como nós dissemos agora há pouco. O primeiro objetivo é fomentar, é incentivar o estudo desse texto, almejando ou rogando a Deus que os amigos não fiquem apenas no vídeo do André, seja lá o de 2017, 2018, na Rede Amigo Espírita, ou esse aqui que está sendo realizado, iniciado nesse momento aqui no nosso canal. Que vocês mergulhem nesse texto, que vai ser citada a fonte, inclusive, dentro de alguns instantes. Vocês façam um mergulho profundo nesse texto, entendendo o que Allan Kardec quis nos trazer, entendendo o método de Kardec para realizar essa filtragem com relação à universalidade. Porque universalidade quer dizer o quê? Espírito sempre se manifestou, isso não é coisa da doutrina espírita, isso não é coisa de Kardec, isso não é coisa da França, isso não é coisa do século XIX, nem do século XX, nem do século XXI. Desde quando o primeiro espírito encarnou na Terra, ele tinha um anjo guardião. Então, através do seu protegido, esse espírito se manifestava, ocultamente ou de forma patente. Veja, patente ou ostensivo é a manifestação, é o fenômeno, não é o médium nem a mediunidade. Mas isso aí não é o objetivo de ser discutido aqui. Então, o que nós queremos, voltando aqui para o tópico, é incentivar o estudo desse texto. E eu espero que os amigos não fiquem apenas no nosso vídeo, no nosso estudo. Que eles se dediquem a estudar profundamente nas casas espíritas, nos seus estudos pessoais, colaborando para o entendimento do método de Allan Kardec. Outro objetivo, fomentar ou incentivar o raciocínio sobre a lógica de Allan Kardec quanto à universalidade do ensino dos espíritos. Ele vai dizer nesse texto que ele recebeu comunicações, ou seja, manifestações de espíritos de mais de mil centros espíritas sérios. De tudo que foi dito por essa leva imensa de espíritos, uns mais evoluídos, outros menos, mas aqueles que menos evoluíram ou que os menos evoluídos também tinham a sua contribuição. Então, geralmente, muito mais pautado em opinião pessoal, mas Kardec vai dizer, salvo engano, na escala espírita, que por trás dessas opiniões pessoais, consegue se extrair, muitas vezes, grandes verdades. Então, como é que eu encontro essas grandes verdades? Qual é o critério para que eu separe o joio do trigo quando estudo a comunicação de um espírito? Então, nosso segundo objetivo é fomentar, incentivar o raciocínio, o entendimento sobre a lógica de Allan Kardec com relação a essa universalidade, de tudo que chegou para Kardec. Qual foi o critério dele para separar o joio do trigo? Qual é o critério dele, ou qual foi o critério dele para separar a verdade da opinião? O certo do errado. Ah, mas André, tem certo e errado? É lógico que tem. Quanto mais evoluído o espírito, mais próximo da verdade ele está. E aí nós vamos ter um espírito puro que encarnou há dois mil anos aqui, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele já atingiu o topo, ele conhece a verdade no sentido máximo. Eu não posso dizer no sentido absoluto, porque absoluto é Deus, mas no sentido máximo que a relatividade ou que a criatura consegue alcançar. Um terceiro objetivo, eu vou por esse outro caminho aqui, é compreender a importância dessa universalidade na formação dos princípios doutrinários. Ou seja, muitas vezes Kardec buscava a confirmação na fala dos Espíritos. Então estejamos atentos a isso na continuidade do nosso estudo a respeito desse texto. Queremos discutir também uma caracterização, de que forma nós vamos conduzir esse estudo, em que nós nos pautamos para conduzir mais esse estudo. Eu vou ter que mudar aqui o esquema, só um minuto. Você sabe, eu também sei, que esse texto consta de o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente na introdução número dois. Você deve saber, você deve se lembrar, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz quatro introduções extraordinariamente profundas, extraordinariamente abrangentes, com informações muito importantes para que eu possa mergulhar na obra de forma segura, de forma madura, de forma consistente. E na segunda introdução dessa obra, vocês estão vendo aí a foto, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trouxe esse texto. Por que ele trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque esse texto foi escrito por Allan Kardec em 1864, que é o ano em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado. um pouquinho antes do lançamento de o Evangelho segundo o Espiritismo, no mês de abril. Então veja que você vai encontrar esse texto em duas fontes. Você vai encontrá-lo na segunda introdução, em o Evangelho segundo o Espiritismo, e vai encontrá-lo também na Revista Espírita de 1864, no mês de abril. Agora você entendeu por que esse texto foi publicado no Evangelho segundo o Espiritismo. porque ele foi escrito um pouquinho antes do mês de abril de 1864 para ser publicado no mês de abril. Interessante a gente pensar também, queridos, que esse texto tem uma pujança tão importante. Ah, antes que eu me esqueça. Só tem uma pequena diferença entre o texto do Evangelho e o texto da Revista Espírita. O texto da Revista Espírita tem um parágrafo a mais, mas esse parágrafo tem duas linhas, que é quando Allan Kardec vai nos trazer a seguinte informação. Ele já tinha discutido parte dessa universalidade no número anterior, que é o de março de 1864, num texto chamado Da Perfeição dos Seres Criados. Então ali ele discutiu um pouquinho da universalidade, mas sentiu a necessidade desse aprofundamento. Outra informação importante que eu ia trazendo para os amigos, mas optei por não citar naquele momento, parei e fiz esse parênteses, entre aspas, e vou voltar agora. Outro entendimento importante com relação a esse texto ter sido publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui nós vamos ter as chamadas instruções dos Espíritos. Então ali a gente vai ter muitas colaborações dos Espíritos, já passadas por esse filtro, por esse controle dessa universalidade, e muitas vezes citando, muitas vezes não, em todos os casos no Evangelho segundo o Espiritismo, citando a cidade onde o texto foi psicografado, ou foi dito por psicofonia e transcrito para o papel. Então você vai ver lá, é Paris, 1862, uma cidade na Alemanha, 1863, sempre anterior a 1864, porque o Evangelho foi publicado ali. No máximo até a data da publicação. Tudo que foi publicado no Evangelho segundo o Espiritismo foi produzido mediunicamente antes da publicação de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então você vai ver ali, por exemplo, os textos de Santo Agostinho em Paris, 1862, com relação à pluralidade dos mundos habitados. Então veja, nome do Espírito, nome da cidade, não o nome do grupo espírita, porque nem sempre era um grupo espírita. Às vezes o médium produzia lá, sozinho, mandava para Kardec, Kardec fazia filtragem. Mais uma vez, Kardec não demonstrando essa dependência de centro espírita, esse igregismo que nós muitas vezes praticamos em doutrina espírita, como se nada pudesse acontecer fora do centro. E, na verdade, a vida transcorre fora da casa espírita. A gente aprende a doutrina espírita na casa espírita para praticá-la fora da casa, inclusive. Então, cuidado com esse igregismo que nós temos de achar que tudo tem que acontecer na casa espírita. Não se pode aplicar um passe fora da casa espírita. Não se pode ter uma reunião mediúnica séria fora da casa espírita. Kardec nunca trabalhou com esses conceitos e nós precisamos entender isso. Então, aqui a gente vai entender. E vale até uma pesquisa muito interessante de fazer um levantamento. Fica essa dica para os amigos de quantas cidades foram citadas no Evangelho segundo o Espiritismo, quantos países foram citados ali. E é interessante notar que ele omite o nome dos médiums. Ou seja, nesse contexto especificamente, ele vai dizer, se eu não me engano, na introdução anterior, na primeira introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tinha importância nenhuma. ele omite o nome do médium. Ele cita o nome do Espírito, a cidade, o ano em que a comunicação foi dada. Então, vamos entender que, já que inúmeros Espíritos foram citados, inúmeras cidades, cada um, na época em que o texto foi produzido, a comunicação foi dada, seja por que via for, a gente entende por que esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo. que ali tem comunicação de vários Espíritos vindas de várias cidades e de mais de um país. E aí a gente vai entendendo por que esse texto está nesse livro especificamente. Seguindo aqui com a nossa fala. Então, dessas duas versões, a gente optou, não está aparecendo aqui para vocês, que pena, mas tinha uma seta vermelha apontando para a esquerda da tela. Ou seja, nós optamos por usar a versão que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como nós dissemos, tem apenas essa diferença, do primeiro parágrafo lá, quando ele vai dizer que ele já tinha feito a discussão desse item, desse texto, desculpem, superficialmente no número anterior, que é o número de março de 1864, num texto chamado Da Perfeição dos Seres Criados. Então, esse slide aqui, que infelizmente não está aparecendo a diferença, tinha uma seta vermelha grande apontando para o Evangelho segundo o Espiritismo, deixando claro para os amigos que a gente usaria o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Para encerrar esse primeiro vídeo, o título verdadeiro é Autoridade da Doutrina Espírita. Mas aí vale a gente perguntar qual o sentido do termo Autoridade. O que ele está chamando de Autoridade? A gente foi percebendo que o sentido empregado por Kardec para o termo Autoridade é o que diferencia o Espiritismo. Não é no sentido que o Espiritismo seja melhor do que as outras religiões ou pensamentos moralizantes, ciências, filosofias de cunho moral. Não é isso. Ele está dizendo o quê? É o que diferencia influencia o Espiritismo, porque a maioria das outras doutrinas se pautam ao redor de uma figura. A ciência, em geral, vai girar ao redor do seu pesquisador. Ah, mas André, não tem um só pesquisador, por exemplo, na física quântica? Sim, mas cada linha de pesquisa gira ao redor de alguém. O Espiritismo não gira ao redor de ninguém. Aí a gente vai entendendo por que Allan Kardec não se coloca como figura central da terceira revelação. Ele vai dizer que a primeira revelação estaria centrada na figura de Moisés, que a segunda estaria centrada na figura de Jesus e que a terceira não teria uma figura central porque ela é dos Espíritos. Agora a gente vai entendendo que ele não se coloque. Ele vai dizer isso nesse texto. Muitas vezes ele deixa de se colocar como o dono da verdade. Vocês não têm que acreditar nisso só porque eu estou dizendo. É porque a lógica e a universalidade do ensino dos Espíritos sanciona essa ideia. Então veja que Kardec não se coloca como figura central da chamada terceira revelação. E ele prossegue. Então, o controle universal do ensino dos Espíritos é o diferencial da doutrina espírita. Ah, mas André, não é a mediunidade? Mediunidade é uma lei universal, sempre existiu e sempre vai existir. O que a doutrina espírita fez foi estudar a mediunidade, codificando as leis que regem os fenômenos, mas não tem autoridade nem sobre a mediunidade nem sobre os Espíritos. Apenas estudou os fenômenos, codificando as leis que os regem. A principal lei, como nós estamos estudando e muitos amigos estudam conosco no estudo do Livro dos Médiuns, a existência do corpo fluídico ou perispírito que possibilita as comunicações. André, não é a reencarnação? Muitas doutrinas ao longo da história desse planeta acreditavam em reencarnação, de maneiras diferentes, mas acreditavam em reencarnação. O que diferencia a doutrina espírita é o controle universal, ou seja, os Espíritos continuaram falando. Por que eu não posso dizer os Espíritos comunicaram? Eles sempre se comunicaram. Em todos os países, em todas as épocas. Então, não é isso que diferencia a doutrina espírita. O que diferencia a doutrina espírita é a filtragem que Allan Kardec fez dessas milhares de comunicações. Então, nós não temos nenhuma dúvida para dizer que o controle universal do ensino dos Espíritos é o diferencial da doutrina espírita. Aqui nós iniciaríamos o texto, então, que vai ficar para o próximo encontro. Se você puder, nós não vamos estabelecer periodicidade, a gente vai gravando e postando conforme for possível. Então, não esperem aí um texto, um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, mais ou menos igual nós fizemos naquele estudo sobre a importância da infância. Conforme a gente for podendo, a gente vai gravando e vai postando. Se você puder, se inscreve aí no nosso canal, por favor, divulgue esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário para que a gente possa ir crescendo na hierarquia do YouTube, não por interesse pessoal, mas para que fique cada vez mais fácil encontrarmos conteúdo pautado no pensamento de Kardec. Então, se inscreve aí, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e divulga aí esse estudo para que a gente possa estar fomentando, como nós dissemos, no objetivo lá, o estudo, o entendimento do pensamento de Allan Kardec. Obrigadão, gente. Nesse primeiro momento, eu estou muito feliz de poder ter começado mais um projeto. Ele é um projeto relativamente curto, a gente vai estudar só esse texto, mas eu estou feliz de poder estudar um texto importante para o entendimento da doutrina espírita. Obrigado, Deus abençoe. Até o segundo vídeo, se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto